Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Sara Hoje, gente, eu tô na Leroy Merlin, mas é uma Leroy Merlin que eu nunca vim antes E aí eu dei uma passada por aqui na região Aproveitei pra entrar pra gravar e mostrar as condições pra vocês Mamãe tá junto Tá ali distraída que a sobrinha tá junto Gente, fiz dois vídeos num dia só, por isso que estamos com a mesma roupa Por isso que Milena permanece com a gente Oxe, cadê Milena? Tá ali, ó Mamis tá lá cuidando da minha sobrinha, ó Porque é no mesmo dia, gente Fica a telha norte Atravessou a calçada Do lado, do lado Ó, tá vermelha ali, ó É a telha norte, tá, né? E aqui é a Leroy Aí eu pulei pra cá Pra aproveitar e mostrar pra vocês, tá bom? Vambora ver plantinha Ó, aqui na entrada Tipo corredor, ó Aqui na entrada tem a Gerbera especial Por R$34,90 Tem branca Tem essa cor maravilhosa Tem essa amarelinha Tem vermelha Aqui tem orquídeas por R$44,90 Ó Olha que linda Olha que linda essa Maravilhosas Lindíssimas Olha essa roda Amarelinha Lindas, lindas Aqui tem essas orquídeas Porra, deixa eu ver se tem o valor delas Não tem essa daqui Ah, tem ali, ó R$184,90 É orquídea vanda R$184,90 Nossa, essa roxa tá linda Meu Deus Linda demais, ó Que escândalo Não sei pra que esse escândalo todo Olha aqui Não sei pra que esse desaforo todo Aqui tem esses terráriozinhos, ó Por R$69,90 Com medo de quebrar Aqui tem mais Aqui Aqui tem violetas por R$5,29 Aqui tem begônias Deixa eu ver se tem o valor das begônias Não tem, mas estão lindas Olha aqui Tem assim Olha essa toda vermelha, misericórdia Que linda Tô animada, amigas Olha que linda Mas já vi que aqui não tem muitas plantas não, viu É um corredor que dá a voltinha ali E acabou Aqui tem esses lírios Deixa eu ver o valor Ai, também não tem o valor Aqui, aqui tem jiboia por R$29,90 Ó Macuia R$21 Esses aqui tão sem o valor Ó, mas tá com cheio de botãozinho, tá vendo? Botãozinho pra abrir Cheio de botãozinho Aqui desse lado Ó, tem Mini Antúrio por R$16,79 Ai, que gracinha Potinho R$9 Bastante, tem a caixinha Ai, que lindas que elas estão Deixa eu ver se tem o valor dela aqui Nossa, tá linda Tá linda demais Tem bastante, ó É um corredor cheio quase Aqui tem de Pladena por R$14,79 Tem algumas floridas Tem outras pra abrir o botão Aqui tem Antúrio Black Aqui Aqui, que tá sem o valor Tá bem bonitão, ó Tá lindo Aqui tem uma Mini Roseira por R$18,29 Mas também só tem ela aqui, ó Roseira Mini Florzinha amarela, ó Linda Aqui tem essas Azaleias, ó Olha que linda Olha essa daqui, gente, ó Essa laranja Que linda que tá Olha essa salmão Lindíssima Aqui tem Tulipas por R$13,49 Estão lindas as Tulipas Fico encantado com essa florzinha dela Belíssima Tem Mini Calanchoe ali por Deixa eu ver Não tem o valor dos Mini Calanchoe Mas aqui tem orquídeas Aqui tem mais orquídeas, ó Por R$32,90 Olha essa, que linda Olha a graça Aqui tem mais Antúrio O Antúrio tá R$12 Mini Antúrio tá R$32,90 Aí aqui tem as Suculentas, ó Por R$4,99 E são muito bonitinhas, ó Esse Cristantus aqui tá R$8,99 É Cripe Tantus Cripe Tantus Aqui tem os Antúrios No pote R$17,24,90 Esse riscadinho aqui que eu acho lindo Tá meio comidinha aqui Aqui em cima tem Era, ó Por R$27,90 Tem bastante Tem Era Verde, tem Era Variegata Na Cui é R$21 Aqui mais de Pladênia Aqui esse Antúrio lindo Maravilhoso Linda, aqui tem mais rosinha, ó Por R$18,29 Olha que linda Tem assim Aqui tem mais as Aleias Queria saber o valor da Caixinho ali Ai que linda Caixinho tá sem valor Tá sem preço É de graça Aqui tem mais Orquídeas, ó Bastante Orquídeas, né Por causa do Dia das Mães Tulipa eu já falei o valor, né R$13,49 Estão lindas, ó Ah, essas Orquídeas Amarelas Que lindas Deixa eu ver se desse lado aqui tem, ó Aí desse lado da Aleia aqui É só Orquídeas, ó E a Roseira Pendente ali, ó Rosinha Pendente Tá R$29,90 Ai que linda Que graça Olha essa Orquídea Branca aqui Linda Aqui Aqui Olha essa daqui, ó Branca Só com centro Rosinha Coisa mais linda Ai que é Roseira, Roseira Orquídea, Orquídea, Orquídea E eu dei a volta no corredor, ó Já acabaram Já mostrei tudo Ali é mais rosas Mami está ali com a Milena Aqui tem pouca planta Não tem muita planta, né Mami? Mami falando aqui Que aqui não tem muitas plantas É, ó Porque tem esse corredor aqui, ó Que eu já dei uma geral Aí aqui só tem de um lado Tá vendo, ó No meio Aí eu vim por aqui Mostrei aqui O outro lá é Vasos, ó E tem nessa Nessa ilha aqui também, ó Então, gente Esse foi o vídeo aqui na Leroy Merlin Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Aqui o estacionamento é bem grande, gente É gigante Acho que essa aqui é uma das maiores Leroy Merlin que eu já vi Enorme Ó Estacionamento grande Tudo de bom Não temeller É... É...